O Conselho de Arquitetura e Urbanismo mudou. Entre 2021 e 2023, o CalBrasil, com sua gestão diferenciada, assumiu um forte caráter social, num movimento compartilhado com os Conselhos dos Estados e do Distrito Federal. Nós estamos plantando para que os futuros conselheiros e militantes da arquitetura possam continuar realizando aquilo tudo que a gente construiu coletivamente. O novo Cal, um Cal único, tem transformado arquitetos e urbanistas em protagonistas na batalha por justiça social. A arquitetura tem o poder de transformar a vida das pessoas. Casas, comunidades, bairros, cidades inteiras. Todo arquiteto também é um agente de transformação social, capaz de promover o direito à moradia digna para todos e todas. Está na Constituição. O acesso à moradia é um direito de todos. O Brasil, no entanto, não tem casas suficientes. 25 milhões das moradias são precárias. Há mais de 11 milhões com carência de infraestrutura e mais de 14 milhões com problemas de construção. São falhas diversas, como falta de banheiro, coberturas e pisos inadequados, paredes rachadas e ainda com falta de iluminação e ventilação naturais. Ou seja, lares insalubres, fontes de doenças. Além disso, entre elas, há 3 milhões e 600 mil moradias com problemas fundiários. Nós só vamos mudar esses números quando a Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social, a ATIs, for aplicada amplamente, de norte a sul do Brasil. E para que isso aconteça, o CalBrasil, ao lado dos conselheiros federais e dos presidentes dos conselhos estaduais e do Distrito Federal, tem atuado intensa e permanentemente. A lei nós conhecemos. Surgiu em 2008. E vale lembrar, garante que famílias com renda menor de 3 salários mínimos tenham acompanhamento de arquitetos e engenheiros na construção ou reforma de moradias. O CalBrasil também batalhou para incluir no Minha Casa Minha Vida programas de melhorias habitacionais, com base na Lei da Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social. Indo além das intenções e promessas, os conselhos estaduais destinaram até 2% dos seus orçamentos para financiar ações de ATIs em todo o país. Entre 2017 e 2022, o Cal investiu R$ 23 milhões em apoio a ações ATIs para dar moradia digna às populações mais carentes. Na atual gestão, apenas em 2022, foram cerca de R$ 8,5 milhões. Entre 2021 e 2022, os editais de patrocínio de projetos de obras, eventos e capacitações beneficiaram 27 mil pessoas, envolvendo 566 profissionais de arquitetura e urbanismo, engenharia, serviço social e saúde. Na reta final das eleições presidenciais de 2022, o Cal Brasil colocou em marcha um plano de aproximação com o poder público. Esse projeto se materializou na Carta aos Candidatos, onde o Conselho deixa clara a importância dos profissionais da arquitetura para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Elaborada em parceria com o Colégio das Entidades Nacionais da Arquitetura e Urbanismo, a Carta trouxe 20 propostas capazes de embasar políticas públicas para a habitação e as cidades no Brasil. Fomos ouvidos! Algumas já se concretizaram. Para mostrar aos poderes públicos que é preciso ter mais arquitetos atuando no país, o Cal Brasil também levantou essa bandeira em diversas campanhas de valorização da profissão. No Mais Arquitetos, o Cal Brasil se valeu do poder de influenciadores digitais. Eles divulgaram em suas redes sociais histórias inspiradoras e definitivas. Vários reels junto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Cada um, a seu modo, vem mostrando na prática e numa linguagem que todos entendem o que fazem arquitetos e urbanistas e por que o trabalho deles é realmente decisivo. Se informe sobre essa lei federal, procure uma ONG, uma OSCIP ou uma Associação de Moradores e tenta aí fazer essa reforma na sua casa, colocar uma ventilação, um banheiro próprio, ter um espaço aí do seu lazer para você conseguir ter uma vida mais saudável. A campanha também buscou derrubar a falsa ideia de que os serviços de arquitetura são caros e, portanto, impraticáveis para as populações de menor renda. Num país onde 85% da população brasileira ainda não usa os serviços de arquitetos, esse é um ponto de partida para a universalização do acesso à técnica e ao conhecimento dos nossos profissionais. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo trabalha para melhorar a vida nas cidades, defender a moradia digna e facilitar o trabalho de arquitetas e arquitetos. Outro compromisso do Cal Brasil é ampliar o diálogo com a sociedade. Essa tem sido a meta de diversas campanhas de comunicação. Também aqui há números a celebrar. O Cal Brasil teve 18 milhões de visualizações nas redes sociais. Teve também quase 4 milhões de acessos ao site do Cal. E chegamos ao segundo semestre de 2023 com 433 mil seguidores. Uma prioridade da atual gestão foi melhorar muito a eficácia do sistema de informação e comunicação do Cal Brasil, o CICAL. O sistema agora tem mais segurança e oferece mais funcionalidades para os usuários. Quer ver? As reclamações do CICAL caíram 87% entre janeiro de 2021 e janeiro de 2023. A principal missão do Cal é servir a sociedade, em especial protegê-la do exercício ilegal da profissão. O Cal Brasil, os conselhos dos estados e do Distrito Federal se juntaram para elaborar o Plano Nacional de Fiscalização. A ideia é implementar formas mais modernas e eficientes de cumprimento de nossas tarefas sociais. Em março de 2023, entrou em vigor uma nova resolução que orienta a atividade de fiscalização no sistema Cal. Ela adapta diversos procedimentos às necessidades atuais e diferentes realidades dos profissionais da arquitetura e do urbanismo. A partir da nova resolução, as ações de fiscalização estão divididas em educativas, preventivas, corretivas e, se necessário, punitivas. Com a campanha Microempreendedor Profissional, o Cal Brasil tem valorizado os profissionais e promovido a desprecarização da arquitetura. A proposta foi elaborada em parceria com o Colegiado das Entidades Nacionais de Arquitetos, o CEAL, e apresentado ao Congresso Nacional como projeto de lei complementar. O objetivo final é reduzir a burocracia que envolve os microempreendedores e revitalizar o mercado para arquitetos, urbanistas e outros profissionais liberais. O Cal promoveu campanhas nacionais e discutiu o tema no nono Seminário Legislativo. Dialogando diretamente com parlamentares. Valorizar o papel do arquiteto e do urbanista inclui ainda que a profissão seja exercida sobre critérios éticos. Para isso, o Cal Brasil produziu o Guia Ético dos Arquitetos e Urbanistas nas mídias sociais. Ali se discutem várias questões, entre elas, indicação de responsabilidade técnica, direitos autorais de arquitetos e urbanistas, proteção de dados pessoais e direito do consumidor. Além do Guia, o Cal Brasil publicou o Caderno Orientativo de Licenciamento Edilício e Urbanístico. O caderno reflete a preocupação do Cal Brasil com a qualidade das cidades brasileiras, com a responsabilidade dos profissionais de arquitetura e urbanismo e com a simplificação de procedimentos de licenciamento edilício e urbanístico. Continuar a aprender é fundamental para qualquer profissão. Por isso, o Cal Brasil criou o Portal de Formação Continuada e aprovou uma política de descontos na anuidade para quem participar de cursos de pós-graduação e extensão. Dois seminários nacionais de formação possibilitaram uma abertura de diálogo direto com o Ministério da Educação sobre a aplicação das diretrizes curriculares nacionais, além de consolidar a posição crítica do Cal quanto ao ensino à distância. O Conselho também trabalha para difundir o Cal Educa entre os estados e no Distrito Federal. Diversidade. A convivência de indivíduos de diferentes gêneros, etnias, culturas e orientação sexual faz parte da nossa sociedade e ela é fundamental em todas as áreas. A chamada Lei de Cotas surgiu no Brasil em 2012, mas muitas ações ainda precisam ser implementadas para reparar injustiças sociais acumuladas ao longo de séculos. O Cal Brasil deu um passo firme nessa direção ao adotar as cotas de representatividade para as eleições do Conselho em 2023. A presença dessas chapas contribui para a diminuição das disparidades econômicas, sociais, educacionais e profissionais dos arquitetos e urbanistas, além de proporcionar uma melhor representatividade da categoria. Igualdade e respeito devem ser norma, obrigação, sempre. Por isso, o Cal Brasil promove também uma campanha de combate ao assédio na profissão. No Cal, estamos comprometidos em combater as diversas formas de violência na profissão. Lembre-se que a culpa não é sua. Busque apoio e denuncie. Do Brasil para o mundo. Essa é a ideia do Cal Brasil. Ampliar o mercado para os profissionais de arquitetura e urbanismo. Três fóruns foram promovidos com a participação de conselhos e entidades internacionais para discutir a mobilidade profissional. Novos acordos foram assinados em diversos eventos para permitir que nossos profissionais possam trabalhar legalmente em outros países. O resultado dessa política está no Portal de Internacionalização, uma ferramenta que dá suporte à exportação dos serviços de arquitetura e urbanismo por empresas brasileiras. O compromisso com a proteção do patrimônio histórico brasileiro é mais uma das bandeiras do novo Cal. O governo federal incluiu o Palácio Capanema na lista de imóveis federais que poderiam ser repassados à iniciativa privada. O risco da privatização de um prédio icônico como o Capanema mobilizou arquitetos e urbanistas na luta pela valorização dos bens materiais e imateriais brasileiros. Juntos, Cal Brasil, Cal Rio de Janeiro e o Fórum de Entidades em Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro conseguiram fazer cumprir um decreto de 1937 que impede a venda de imóvel público. A ameaça ao Palácio fez surgir outras ações organizadas pelo Cal Brasil, como a Carta de Ouro Preto, redigida depois do primeiro seminário de patrimônio Caminhos para a Valorização da Arquitetura e Urbanismo. Em 2023, foi realizado o ciclo de debate Patrimônio e Acervos, Memórias da Arquitetura em Brasília. No mesmo ano, aconteceu o nono Fórum Internacional de Patrimônio Histórico, em São Luís do Maranhão. O encontro resultou na assinatura de outra carta, a Carta de São Luís. O documento destaca a importância da integração de políticas habitacionais e de conservação do patrimônio histórico. Em 2023, também foi criada a Câmara Temática de Patrimônio Histórico. A crise climática e os inúmeros eventos ambientais extremos ampliam as desigualdades sociais e vão além, ameaçam nossa estadia na Terra. Não há como arquitetos e urbanistas ficarem alheios a essas emergências, já que eles dispõem de ferramentas que permitem propor alternativas concretas de enfrentamento dessa crise. O projeto Amazônia 2040 nasceu para consolidar as contribuições que esses profissionais podem dar para a construção de um futuro sustentável e garantir a preservação da floresta. O trabalho de um arquiteto ou de um urbanista perpassa diversas atividades humanas. Para apoiar os profissionais, o CAO elaborou um planejamento estratégico da gestão, mantendo compromisso social e sustentável e garantindo estrutura, transparência e eficiência nos trabalhos. A democratização da gestão e a construção de um CAO único é que permitiram todas essas realizações e avanços. Tudo isso firmou o CAO como porta-voz nacional da defesa de moradia digna para a população brasileira. E ainda o principal interlocutor, junto ao poder público, para tratar de políticas para o setor habitacional e para a melhoria de nossas cidades. Queremos manter a resiliência das nossas cidades, das nossas comunidades. Salve o nosso ofício, salve a arquitetura do mundo inteiro. Salve o nosso da fase. Obrigado.